Olá, seja bem-vindo, é show! E o é show de hoje está um pouquinho diferente. Não é segredo para ninguém a paixão que eu tenho por Santa Catarina, esse estado que me recebeu de braços abertos, um estado que eu posso dizer que eu construí a minha história, tanto na televisão, que já são mais de 30 anos aí, como até mesmo em grandes amigos. E recentemente, em Balneário Camboriú, eu estava com uma amiga, que eu quero aproveitar e mandar um beijo muito carinhoso para ela, Terezinha, e ela sabe da minha ligação com os Estados Unidos, com Orlando, e ela falou assim para mim, amiga, você vai para Orlando, eu quero que você conheça uma grande amiga minha, ela chama Lígia, Lígia Coelho. E o mais legal, você vai adorar, porque ela tem a nossa vibe, uma mulher guerreira, uma mulher batalhadora, que não tem medo do desafio, e uma mulher que, acima de tudo, tem um coração gigante. E hoje ela está aqui comigo. Ela vem de Brusque, está nos Estados Unidos há mais de oito anos, né, Lígia? Oito anos, mas essa história, ela conta para a gente. De Brusque para Orlando, como se deu esse processo? Nossa, menina, foi assim, um processo meio rápido, foi uma decisão familiar, né, na nossa família a gente queria ter uma mudança, e principalmente eu, né, posso passar por um período, assim, muito difícil da minha vida, particular, a perda de uma filha, que eu comentei com você. Então eu falei assim para o meu marido, nossa, eu queria viver uma experiência diferente, queria poder aproveitar coisas novas, ser mais livre, meu trabalho anterior, né, que eu fazia lá em Santa Catarina, me demandava, assim, muito tempo, viagens. Eu falei, nossa, então eu quero viver mais com o meu filho agora. E após a decisão, viemos. Com três malas, uma criança, chegamos a Orlando em 2015. Três malas e uma criança. Só que o trabalho que ela... É isso que eu ia te perguntar. O trabalho que ela desenvolvia em Santa Catarina era na área da confecção. Essa área da confecção, e eu falei, estava comentando com ela, quem chega em Santa Catarina, principalmente ali na década de 90, a gente se empolga com a indústria têxtil, que é muito forte realmente, né, Lígia? Sim, é um carro-chefe. É um carro-chefe em Santa Catarina. Eu tive uma indústria têxtil e ela comentando comigo da confecção dela, quantos funcionários? Chegamos a ter uns 100 funcionários diretos e mais, assim, uns 300 indiretos. Vamos buscar esse saudosismo. Como que era o nome da empresa? Era a Colli. Colli. Comércio de Confecções. Indústria, Comércio e Confecções. Vocês forneciam para o Brasil inteiro e grandes marcas. A gente fazia private label, fazíamos magazines, Calvin Klein, todas as marcas cariocas. Tive clientes em Fortaleza, Belém. Viajava o Brasil inteiro. Eu fazia toda a parte de desenvolvimento de produto e vendas. Como surgiu a paixão pela moda? Ah, eu sempre desde criança, assim, minha mãe era costureira, minha mãe está aqui comigo hoje em Orlando, está aqui com a gente. A gente perdeu nosso pai agora em julho do ano passado, então ela está aqui comigo e ela sempre, assim, fazia as roupinhas para a gente desde criança. E eu fiz a faculdade de administração de empresas, né, me formei em Santos, São Paulo, que meu marido trabalhou lá na época e falei, ah, vou voltar para Santa Catarina. A gente era muito família, assim, gostava muito de ficar perto da minha família. E lá em Brusque, você sabe, né, cada esquina é uma confecção. É verdade. Então começamos numa pequena loja lá na FIP, que até o dono da FIP é um amigo. O CISO. Ah, e um beijo para o CISO, gente. É, ele esteve aqui recentemente. Não acredito. Olha só. Com meu amigo, meu cliente também. Fiz muitas coisas para a FIP. Olha, que legal. A gente está se descobrindo, né? A FIP foi, gente, a FIP foi na minha patrocinadora, acho que cinco anos. Nossa, não sabia. Olha, a gente fez tantos eventos na FIP. Eu falava assim, eu fazia um merchan da FIP diário no programa, que eu tinha decor. Então eu levantava o programa ao vivo, já levantava, falando. E um dia o CISO me perguntou, mas como que você consegue? Eu falei, CISO, eu não sei. É tanta... Eu gosto tanto da FIP. E a estrutura que a FIP tem também é fantástica, né? Eles estavam aqui agora, a Dinara estudou comigo. Olha, que legal. Coisas assim de longo... Aquela coisa desde criança, né, Vanessa? E aí chegando, a gente fez... Aí comecei com um private label, pequena confecção e foi crescendo. Só que assim, é como eu te falei, é um mercado que é difícil, né? Principalmente no Brasil, a gente vê a dificuldade que o empresário no ramo texto tem no Brasil. E aí aos poucos eu fui ficando assim também muito sobrecarregada no trabalho. E o meu marido partiu então pra outro ramo, que era o ramo na área de construção civil. Começou a construir prédios lá. E aí ele tava terminando um prédio na época, quando a gente veio pra cá. Mas a intenção era ficar um ano, né? Ficar aqui, tipo, estudar inglês, o meu menino com cinco anos... Seria um ano sabático pra você? Seria um ano sabático. Seria um ano, assim, de a gente redirecionar a vida, pensar no que seria melhor, uma qualidade de vida... Na verdade, assim, a gente tinha uma ótima qualidade de vida lá, porém eu queria ter mais tempo pra mim mesma. E eu achei que lá no Brasil eu não ia conseguir, assim, sossegar, ter aquele tempo que eu necessitava pra ficar com o meu filho mesmo, assim. Aí eu cheguei aqui, comecei a ser voluntária nas escolas, as escolas aqui são públicas, requer, né? Exato. As chaperones, os voluntariados, isso pra mim, assim, foi uma coisa fantástica. Eu adorei muito fazer isso aqui. E participei intensamente da infância do meu filho. Hoje ele tá com quase 14 anos aí. Mas, assim, foi aquela surpresa de a gente chegar e quando você chega aqui, você pensa assim, agora, vou ficar, vou voltar, né? E eu tava te contando, eu acho que foi, assim, muitas deucidências que aconteceram aqui na nossa vida. E uma delas, assim, a gente teve a proposta de uma pessoa, de um amigo, que até então a gente não conhecia. O meu sobrinho trabalhava com ele. Ele falou assim, olha, vamos, se vocês quiserem, aplicar esse vício. A gente fez o vício de L1 aqui, né? Que a maioria conhece o que é. Sim. E esse vício, eu sempre falava assim pra Deus, se for pra gente ficar, que o vício saia. Se for pra gente ter que voltar, o senhor é que vai se conduzir. Então, o vício depois, a gente acabou conseguindo ser aprovado pra três anos direto, que no L1 é muito difícil, pra quem sabe, né? Advogado de imigração, o vício normalmente é humano. E aí eu pensei, então, é pra gente ficar. Então, vamos começar a nos programar. E aí, saindo o vício, saiu a autorização de trabalho também, né? Que você sabe como é que funciona. E aí, depois de mais dois anos, então, a gente teve a nossa residência permanente, que é o Green Card. Hoje estamos com o Green Card aí há três anos. E quase partindo pra uma cidadania. Olha que bom. E essa modificação, porque querendo ou não, é como eu costumo dizer, Lígia, não é apenas você entrar dentro de um avião, passar o oceano, chegar numa terra, que é linda, quando você chega, é tudo muito mágico, é tudo muito encantador. Mas existe algo mais. Existe o perfil, o imigrante, uma língua que não é a sua, uma cultura que não é a nossa. Ainda mais a gente que é mais catarinense, a gente sabe bem. Mais amoroso. Mais amoroso. Então, você sabe exatamente o que eu tô falando. Então, assim, não é fácil. Mas eu acho, assim, o ponto é que foi fundamental pra que você realmente respirasse e falasse, não, eu quero ficar aqui. Teve esse divisor de águas pra você, porque muita gente não aguenta. Dá o terceiro mês, não aguenta a pressão. Dá o terceiro, quarto mês e fala, gente, não dá. Então, pra mim, o que foi fundamental, assim, foi realmente esse tempo que eu tive pra mim, sabe? Assim, a descoberta que eu tive de ser uma nova pessoa, aquilo que eu tava comentando com você. Eu pensei assim, nossa, agora eu vou estar aqui quase com 50 anos e será que eu vou ter que me reinventar como pessoa? E isso foi maravilhoso pra mim. Foi transformador, na verdade, mas também foi muito desafiador, né? Porque é um desafio você, como você falou, aprender uma nova língua. Eu já falava um pouco de inglês, mas pra você passar num curso, né? Como eu sou realtor aqui, então, assim, pra passar num curso, pra fazer todo esse esquema de você tirar a sua licença aqui, você tem que fazer uns upgrades, né? Então, eu estudei, estudei muito, me dediquei muito. E daí, no dia, assim, que eu realmente passei no curso, tendo autorização de trabalho, eu falei assim, nossa, gente, eu consegui, eu tô licenciada no estado da Forda. Eu sou uma realtor aqui com 50 anos. Uma vitória. Foi uma vitória. E isso, pra mim, assim, foi transformador. Ligia, eu preciso te perguntar, porque tem mulheres que estão nos assistindo agora e que já passaram, estão nessa fase dos 50 anos de idade, estão recomeçando a sua vida agora. Você é um grande exemplo. Num país diferente, uma língua diferente, um estado buscando até mesmo status pra você poder realizar um novo trabalho, que é um grande desafio. Gente, é o que a gente comenta, mudar de, às vezes, de prédio, de uma casa pra outra, na mesma cidade já é complicado mudar de país, recomeçar uma vida e venhamos e convenhamos. Quando a gente é mais jovem, as coisas são um pouco diferentes. Quando a gente já tá com uma certa idade, parece que a gente fica mais, a gente vai enrijecendo. Passamos a ter um pouco mais de receio e medo de apostarmos errado, de tomarmos decisões erradas. Não tem mais tanto tempo pra isso. Você não tem mais tanto tempo pra isso. Mas, desculpa. Por favor. Mas é assim, ó, eu sempre... Eu sou a Ariana, né? Ah, pronto. A minha personalidade é sempre muito assim de não ter medo das coisas, né? Que legal. Mas, assim, já tive medos também, tanto que eu vim pra cá, né? Acho que eu posso dizer aqui pras pessoas que estão nos assistindo. Eu vim pra cá com síndrome do pânico, né? Eu não dormia mais. Eu tinha que tomar remédios pra dormir. Pelo estresse todo de certas situações que eu passei na minha vida. Perda de uma filha, como eu falei. Mas eu aqui, eu encontrei paz. Eu acho que foi isso, sim. Também o importante é que eu até me emociono de falar isso, porque aqui eu encontrei paz. Eu te falei antes que eu acho que essa cidade, assim, ela tem uma coisa diferente. Orlando, ela tem uma energia diferente. Ela é encantadora, como você falou. E ela te motiva a você ir à busca do novo. Pelo menos pra mim, assim. Eu vejo que muitas pessoas chegam aqui com várias expectativas, né? Umas têm que trabalhar mais. Às vezes, no lado braçal, a gente vê muita gente chega aqui trabalhando na construção. Outras vão pra limpeza. Eu não tive medo, assim, de começar também do zero. Nunca tive que fazer uma limpeza. Não acho nem que seja degradante isso. Mas comecei fazendo coisas bem curriqueiras. Que lá de uma dona de empresa pra cá, eu vim fazer coisas mais simples aqui. Mas isso foi também, eu acho, o que me motivou. Assim, você é livre aqui. Ninguém precisa saber quem você foi, o que você era. Aqui, você é um imigrante. Você é mais um na multidão. Porém, você tem essa liberdade de ir à busca do novo. Eu acho que isso foi muito, assim, transformador pra mim. Te desafiar. Um país que te desafia a ser melhor a cada dia. Que mesmo com todo o seu conhecimento, é um país que te faz pensar e te faz entender que você precisa melhorar. É um eterno aprendizado. A gente fala muito de aprendizado. Mas esse é um país que ele te provoca a aprender. Eu acho que é um país, acima de tudo, de muitas oportunidades. Pra quem chega aqui, que tem vontade de trabalhar, de se conhecer, de ir atrás, de ir à luta, né? Que a gente fala. Eu acho que ele oferece muitas e muitas oportunidades. Então, eu sempre, todas as pessoas me perguntam, né? Muitos clientes que me procuram pra uma casa, um sonho. Eu acho que aqui, o corretor, acima de tudo, ele é um realizador de sonhos. Exato. O sonho de você ter uma casa em Orlando, num outro país. Então, muitas pessoas têm medo ainda disso. Porque acham que, assim, é um processo muito diferente. Mas eu digo, assim, que aqui realmente é o país essa oportunidade. Se você tiver a vontade, o país vai te proporcionar, inclusive, a você conseguir realizar esse sonho. Junto com a nossa ajuda, lógico, né? Mas o que você está dizendo é de extrema importância. Porque, é o que eu digo, muitas vezes, uma palavra como a sua muda a vida de muitas pessoas. A que estão nos assistindo agora, estão dizendo assim, Ah, mas eu não aguento mais, estou cansada, já estou querendo desistir, estou querendo ir embora. E você vê a Lígia hoje, olha todo o processo que ela passou. E hoje, uma pessoa que vem edificando outras vidas também. E realizando sonhos. Porque eu acho que a coisa mais gostosa na vida da gente, que eu falo que é impagável, você poder realizar o sonho de uma pessoa. Quando você resolveu entrar para o mercado imobiliário para fazer essa parte de vendas, de casas, e buscar isso no mercado, estudar, isso também te trouxe vida? Muita vida. E eu acho que o mais importante, é como eu falei agora para vocês, é você ver a alegria de um cliente quando você consegue realizar esse sonho de... O dia do close, chegou um dia lá, gente, a pessoa vai receber a chave de uma casa em Orlando, né? Ou mesmo uma pessoa que mora aqui, que está buscando uma casa diferente, uma moradia diferente. Quando você vê aquela pessoa assinar ali o dia do close no title company, e você olha aquela alegria, isso para mim, assim, não tem preço. Eu acho que eu me realizei nessa profissão, é mais uma profissão, eu sempre gostei de trabalhar com moda, não... Aquilo não ficou para trás. Porém, é uma coisa que agora a gente tem que ir para frente. Então, isso ir para frente como Realtor, e eu vejo, assim, como você falou, o realizar o sonho e ver a energia das pessoas no dia que a gente vê como eles se sentem realizando aquilo, para mim, não tem preço. Qual foi a sua maior dificuldade que você encontrou aqui nos Estados Unidos? Eu acho que uma das maiores dificuldades é o idioma, né? No começo, a gente acha que fala inglês, né? Chega aqui, chega aqui é aquela coisa, né? De, ai, meu Deus, agora eu tenho que falar, e aí? Mas, assim, aí fui... Nada contra o verbo to be. Que é o que mais ensino na escola, gente, pelo amor de Deus, eu entrevistei uma pessoa esses dias, ela falou, mas na escola eu só aprendi o verbo to be. Cheguei aqui e falei, cadê o verbo to be? Onde eu faço? O que eu faço com ele, né? E aí, eu fui estudar, eu estudei dois anos numa escola de manhã. Apesar do visto, deu confusão no começo, o visto do estudante não saiu, olha, a gente foi, assim, uma confusão. E muitas vezes eu cheguei a acreditar, não, não é pra ficar, é pra voltar. Se tivesse que voltar, também teria tudo lá. Tenho até hoje, né, minhas coisas lá no Brasil. Mas teve momentos aqui que você pensou em voltar? Teve, teve, sim. Teve conversas com o seu marido? Exato. Principalmente, assim, essa questão da imigração, o visto, é uma coisa que te desafia muito, né? Então, você fica, assim, naquela mercê. Vai dar certo? Não vai dar? Na época, entrou o Trump, né? Exato. Foi bem quando o Trump entrou. Endureceu, ingeceu bastante as leis. Pra mim, foi um sinal, porque a gente chegou aqui, o Trump estava nas eleições, e assim, então, quando ele ganhou, no dia que ele estava assumindo, né, os Estados Unidos, lá na Casa Branca, o dia que foi a posse dele, foi o dia que o nosso visto foi aprovado. Gente! Foi, assim, uma coisa, eu saí correndo de dentro de casa. Foi uma situação, assim, que você não imagina, chorando, gritando, uma vizinha que era do lado, ela era hispana, né? Ela falou, meu Deus, o que aconteceu? Eu falei, não, gente, o nosso visto foi aprovado no dia... Porque eu imaginava. Imagina, exato. Agora, a imigração, ninguém mais vai aprovar. Foi um buchisgrado, né? Eu sou extremamente grata, porque foi no governo do presidente Trump que a gente teve o nosso crescimento aqui, fomos aprovados, o nosso green card foi aprovado também. Então, assim, eu sou muito feliz aqui na Flórida. Eu acho que a Flórida, assim, dentro dos Estados Unidos, hoje é um oásis, né? A gente está vivendo aqui, graças a Deus, um grande crescimento do Estado e tudo mais. Exatamente. E é uma coisa que a gente percebe muito, principalmente aqui, tanto Miami quanto Orlando. Às vezes vocês me veem muito em Miami falando a respeito de Miami também, esse crescimento imobiliário que está tendo, esse boom imobiliário, tanto em Orlando. Como eu falei, eu passei alguns anos longe de Orlando, mais focada lá em Miami, e hoje eu encontro uma Orlando totalmente diferente do que a Orlando que eu deixei aqui em 2017. Então, às vezes me passa pela cabeça, eu entro em regiões hoje aqui que cresceram muito, e eu acho que isso é uma coisa que você pode falar também, por exemplo, esse crescimento, esse boom imobiliário que deu, a pandemia, as pessoas começaram a investir, começaram a perceber, opa, minha casa não está tão legal, acho que eu vou comprar uma outra casa, vou investir em imóveis. Como foi esse período, você agora, nessa área, na área desse comércio que foi puljante dentro da economia dos Estados Unidos? Sim. O mercado imobiliário aqui na região de Central Florida, ele está, assim, uma coisa absurda, apesar de a gente estar vivendo agora um momento que houve aumento de juros, mas durante a pandemia que foi a maior expansão. Então, assim, a expansão foi realmente aquilo que você falou, as pessoas queriam sair de dentro de apartamentos, principalmente as pessoas do norte dos Estados Unidos, Canadá, onde eram as regiões mais frias, então começaram a vir para a Flórida para ficar, a princípio, nas casas de férias, longe daquela confusão que deu lá em Nova York, a gente sabe que aqui foi muito difícil. E essas pessoas, quando elas chegaram aqui, que elas viram o que oferecia, elas falaram, não, eu vou mudar para a Flórida. O pessoal da Califórnia, onde os valores de imóveis eram muito mais altos, quando chegaram aqui, os valores das casas eram super, um terço do valor que eles pagavam lá, então aqui aconteceu realmente esse boom imobiliário, tanto que a gente ficou agora em 2021 e 2022, praticamente nossos inventários de casas aqui não existiam. Não existia mais, exatamente. Foi até difícil, né? O corretor estava, assim, uma coisa absurda e tinha que ser regulado realmente de uma certa forma, isso já está sendo feito pelo governo, através das taxas de juros, mas a gente também, dentro do público americano, a gente ouve uma pequena retração que já está sendo recuperada. A gente já está vendo aí, meu marido constrói casas aqui também, é um bom investimento para aquele telespectador que quiser investir, depois no particular, mas pode me chamar aqui que a gente explica melhor. E assim, o meu marido também, como empreendedor na área de construção, a gente está vendo que isso está já começando a melhorar novamente, estamos vendendo super bem, e inclusive casas de férias, assim, ainda não está regularizado o mercado. E não para. Agora, você falou em relação às taxas de juros, nós tivemos um aumento dessas taxas de juros agora em 2022. Para regular o mercado. Isso, para regular o mercado. Como que você enxerga agora para 2023, para esse investidor que está no Brasil querendo investir aqui, e muitas, houveram, assim, várias especulações. Final do ano, eu lembro que as pessoas, não compre nada, deixa entrar 2023, vai cair um pouco de juros, que daí sim é o momento para você investir. Qual é a sua opinião em relação a isso? Então, os estudos que a gente faz em relação a isso, junto com os nossos loans officers, as pessoas que lidam com a parte de financiamento, esse juros já começou a cair um pouco agora, eu acredito que o segundo semestre ainda vai acontecer mais ainda. Então, também para o estrangeiro, a taxa de juros não é tão alta que nem é para o americano, porque a gente consegue um tipo de financiamento que é fixo com variável. Sim. Então, para o público estrangeiro, isso é bem interessante. Estamos aí na faixa de uns 6% de juros para o estrangeiro. E para o americano, realmente, isso já está tendo uma estabilidade. Então, eu acredito que o segundo semestre, realmente, as pessoas já estão comprando agora, os estrangeiros estão comprando muito agora. A gente está aí com condomínios de férias que foram lançados aí há dois meses, que eles não estão dando conta de vender. Tipo assim, a gente está... Eu tive semanas aí de vender cinco casas de férias. Uau. Uma semana. Então, para te ver que não é isso que está sendo um entrave hoje para o investidor, sabe? E com todas as modificações que tivemos no Brasil, lógico que o investidor também está querendo investir um pouco fora. E eu acho que a partir de junho para cima ainda vai ser melhor ainda a partir de juros. Mas não deixem de comprar agora, porque já está bom, gente. Ó, está vendo? Olha a dica... Está subindo. Olha, você não está entendendo. Ela manda isso aqui, ela entende muito. Então, pode ir na dica que ela está te dando, que você não vai perder, não. Aí eu te pergunto, aqui nos Estados Unidos, um lugar que você ainda não conheceu, que você quer conhecer? Esse ano a minha meta é ir para Yellowstone. É um parque estadual, né? Fica lá em Montana, em alguns estados ali. Então, eu já conheço vários estados aqui. Ia muito para Nova York, na época, na minha fábrica. Mas hoje, sim, já vou para Nova York ainda. Mas hoje eu prefiro mais a parte de natureza. Essa aqui, até a Bruna me perguntou, o que você gosta de fazer nas suas horas livres? Eu gosto muito de estar em contato com a natureza, sim. Eu gosto muito de ir para os springs aqui de Orlando. É bom, né? Eu acho que esses lugares aqui são lindos, maravilhosos. A gente tem os manates aqui, que são os peixes bois, que agora é a época, né? Então, quem vier para Orlando, Orlando não é só parque, gente. Orlando tem muitas outras atrações. Essa área de natureza aqui é espetacular. E a minha meta é realmente fazer mais esses parques estaduais. Eu já fiz agora um recente na Califórnia, que é o Parque Nacional das Sequoias. Bom. O Yosemite também. Mas o Montana lá é o meu favorito, o Yellowstone. Quero conhecer esse ano. O que você, hoje, com toda a sua maturidade, que conselho você daria para as mulheres aproveitar mais a vida, não ser um workaholic, ter mais qualidade de vida? Qual é o conselho que você dá? Primeiro, não ter medo de testar o novo. Eu acho que a gente sempre tem que ir para frente. A gente não pode ter medo. A gente precisa conhecer as coisas novas. Porque só assim você vai saber se aquilo vai fazer bem para você ou não. Segundo, ter persistência. Sabedoria. Eu acho que a gente tem que ter muita sabedoria. Às vezes que você tiver medo, o medo às vezes te trava, mas ele também é uma coisa que te ajuda. Porque às vezes o medo também é importante. Mas que não deixe o medo também travar aquilo que você quer fazer para o seu futuro. E é isso. Eu acho que... Não sei assim te dizer mais, mas acho que isso foi a maior importância que eu tive. Lígia, o que você falaria para Lígia lá do Brasil quando houve a oportunidade de vir para os Estados Unidos. E ela teve que tomar essa decisão de vir com três malas, é isso? Três malas. O marido. É, o marido na verdade veio, mas voltou. Como você, ele ficava indo e voltando. Eu fiquei aqui com o meu filho. O que você diria para ela? Lígia, que bom que você teve coragem. Que bom que você não desistiu nos momentos que você teve, né? Que você se fraquejou, que você pensou em voltar. Que bom, eu sempre digo, eu falei isso para minha mãe, minha mãe está aqui comigo. Hoje eu penso assim, que bom que eu estou aqui porque hoje eu posso ajudar outras pessoas que estão chegando. Eu sempre me perguntava, Vanessa, às vezes eu perguntava, o que eu estou fazendo aqui? Eu nunca imaginei morar aqui, né? Meu marido na época ali da crise de 2007, 2008, quis comprar imóveis aqui. Eu falava, não, acho que a gente nunca vai morar nos Estados Unidos. E uma coisa que eu queria dizer, que eu me surpreendi também, uma coisa importante, positivamente com o povo americano. Eu tinha assim, digamos assim, um certo preconceito. Achava que o povo americano era um povo muito, como é que eu vou te dizer, que era muito consumista, era muito do capitalismo, né? A gente é capitalista, mas às vezes assim, eu tinha uma ideia diferente. E quando eu cheguei aqui, eu vi um povo diferente. Eu vi o outro lado, eu vi o lado do povo caridoso, eu vi o lado das pessoas que chegam aqui, as igrejas ajudam todo mundo. Um abraço. Então, eu tive, realmente, eu me surpreendi muito positivamente. E isso me fez pensar e dizer para a minha mãe essa semana, eu digo, acho que eu estou aqui por um motivo, que é hoje, sim, as pessoas que estão vindo, muita gente do Brasil está querendo vir para os Estados Unidos, né? Principalmente com tudo que está acontecendo. Então, eu acho que o meu papel hoje aqui é ajudar essas pessoas. Tanto na parte de casa, não é só isso que eu faço. Eu vou lá, abro e conto em banco. Tudo que a pessoa tiver a precisar aqui, eu faço um pouco mais do que o meu trabalho. Mas, Lídia, eu vou te dizer uma coisa. Você é a segunda pessoa, mulher, que eu tenho a oportunidade aqui em Orlando de ouvir exatamente isso. E com o seu próprio negócio. E edificar vidas. Tipo, eu encontrei um caminho, e se eu puder ajudar alguém, eu quero ajudar essa pessoa. Porque quando as pessoas chegam, eu falo que a gente acaba chegando quebrantado, você está catando caquinhos para se refazer, com medo do novo. É tudo muito novo. E você foi, assim, precisa ao dizer, em relação ao povo americano. Eu falo que eu sou suspeita em dizer, porque para mim o ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo, independentemente da sua cultura, o caráter que ela tem é em qualquer lugar do mundo. E eu sou prova e testemunha, que eu tenho tanto, até mesmo testemunha mesmo, para dar dos americanos, do carinho, do acolhimento. As pessoas têm uma ideia totalmente diferente. Sim, totalmente diferente. Gente, esses dias eu estava, sem brincadeira, no 7-Eleven, e fui pagar, e eu estava sem o cartão, não passou alguma coisa assim. A caixa falou, leve, eu pago para você. Eu fiquei, como? Vários exemplos. Como? Ela falou, não, eu quero que você leve. Pega o seu café. Gentileza mesmo. E às vezes as pessoas têm a ideia, mas o povo americano é frio. Não, absolutamente. O ser humano é ser humano em qualquer lugar do mundo. E foi aqui que eu vi uma das coisas mais lindas também, dentro de uma igreja, que eu vou até falar, que é a Fort Bassets, onde eu vi no final de um culto, o pastor chamando as pessoas que estavam com dificuldades, e a comunidade da igreja se levantar para ajudar. Então, você vê muito isso. E é o que eu falo, se você vai chegar, está chegando, está vindo, não esqueça, procure uma igreja, procure bons amigos, se aconselhe, se aconselhe com bons amigos. Momentos difíceis existem, e eles estão aí para serem superados, com fé, com determinação, e o mais importante que eu acredito, eu acho que a gente tem um Deus que tudo sabe, que tudo faz, confia nele, entrega nas mãos dele. Eu acho que você é um exemplo disso, por toda a sua história, por tudo que você passou. Eu sou mãe, e eu tenho certeza que muitas mães que ouviram hoje, e que passaram alguma situação como a sua, devem estar olhando e falando, meu Deus, ela conseguiu, eu acho que eu também consigo. porque superar não é fácil. Eu digo que aquilo que não é natural. Exato. Então, o que não é natural, e você estar hoje aqui, edificando outras vidas, falando com mulheres, e fazer diferente. Lígia, eu só tenho que dizer para você, que Deus te abençoe cada vez mais, que cada casa que você abra a porta, que essa porta que se abre, para essa pessoa que está entrando, que seja um lar, e que nesse lar seja abençoado, e que seja próspero, que tenha amor, porque é vendido com muito amor, porque é o que você tem, você tem amor. Graças a Deus. Isso realmente é uma das minhas características, eu vou sempre acolher. Eu gosto muito disso. Você tem amor. Eu tenho certeza que todas as pessoas que têm a oportunidade, das mãos para ela, como eu estou aqui, e dizer assim, obrigada, você realizou um sonho, que é o sonho da casa. Para mim está sendo um prazer estar aqui, eu não sei como te agradecer. Eu que te agradeço. Manda um beijo para todo mundo de Santa Catarina, que está nos assistindo agora. Queria agradecer mais uma vez a Vanessa, foi um presente estar aqui com ela hoje, e agora quero te conhecer melhor, com certeza. Nossa, que não para não. É, agradecer também ao nosso cinegrafista aqui, que é conhecido já da gente. Anoa. E mandar um beijo para todos os catarinenses, que vocês moram no meu coração, pessoal de Brusque, de Balneário, de Brumenau, de Itajaí, assim, para todos os meus amigos, que vocês venham para cá, precisando de alguma coisa aqui, eu e a Vanessa vamos estar aqui. A gente recebe vocês no aeroporto. Vamos buscar, é. Que a gente tenha aí um ano maravilhoso, que está sendo, já começou muito bom, e que o Brasil também possa caminhar, graças a Deus, que todo mundo tenha também prosperidade, e que os que vierem para cá serão muito bem acolhidos, mas os que ficarem lá também, que tenham uma vida boa, e que tudo dê certo para todo mundo. Muito obrigada. Está vendo, gente? Falei, ela é por amor. Esse carinho todo, está vendo? Falei para você que hoje, no programa de hoje, você ia se surpreender com uma história de vida de uma mulher forte, de uma mulher que é coração, que é emoção, e que tinha muita coisa para falar para você. E aí, vamos mudar de vida? O que você está esperando? Vamos dar mais um passo? Não tenha medo. Encare os seus desafios, e o mais importante, realize os seus sonhos, independentemente da sua idade. Eu fico por aqui, Lígia. Um beijo no seu coração, e eu te vejo no próximo programa. Até lá. Tchau.